trabalho, período integral, estudo à noite. Faço plantão aos finais de semana para complementar minha renda. Como faço para me organizar, pois tenho que fazer o TCC? Bom, vamos lá. Para você fazer uma organização do seu tempo, primeiro a gente precisaria ter uma ideia de quais são os dias ou os horários que você tem livre. Então, se você faz plantão aos finais de semana para complementar sua renda, trabalha período integral e estuda à noite, então vamos entender que você tem pouquíssimo tempo para estudar. Você tem pouquíssimo tempo para fazer o seu TCC. Dentro do TCC Agora Vai, que é o curso que nós trabalhamos, existe o mapa do aluno do TCC Agora Vai. Esse mapa do aluno, em uma das tarefas, tem exatamente essa tarefa de construir a sua rotina. A partir da sua rotina, a partir dos horários, a partir do tempo que você tem livre, a gente ajuda você a organizar o que fazer em cada dia, o que fazer em cada etapa do seu TCC. Desde o procedimento da pesquisa, a escrita, a reescrita, então é importante deixar isso claro, porque realmente a nossa vida é uma vida corrida, a nossa vida é uma vida complicada. Então, claro, desde que você não tenha uma semana para fazer o seu TCC, desde que você tenha um período aí de pelo menos três meses, mais ou menos, dependendo da complexidade, mais três meses, a gente consegue fazer um planejamento, colocar no papel quais são os dias, quais são os horários que você tem livre, e aí destinar o tempo livre para essas tarefas. Para fazer essas tarefas, você não vai fazer de qualquer jeito. A gente usa como norteador o método Pomodoro. O método Pomodoro é um método muito bacana de estudo, muito bacana de organização, em que você vai marcar ali, olha, eu tenho 25 minutos. Então, ok, a gente vai trabalhar com essa margem de 25 minutos. O que não dá é você querer fazer tudo de uma vez, tudo junto, em pouco tempo. E aí sim, aí vai dar aquela ansiedade, vai dar aquela angústia, vai dar aquela confusão na organização das ideias. Então, por isso que a gente fala, coloque no papel. Coloque no papel. Você precisa dessa orientação, você precisa desse direcionamento, e aí sim, com passo a passo, com o nosso acompanhamento, você vai fazer o TCC, mesmo tendo pouco tempo. Essa é a minha contribuição. Eu vou da mesma maneira, professor Ivan, faz de conta que você fala assim, mas eu não quero ser o aluno de vocês, mas essa é a maneira que a gente trabalha. Vamos imaginar que você está no zero. uma conta básica que, do zero, dá para fazer um trabalho aprovado entre 20 e 50 horas de trabalho, depende da sua velocidade, e depende do que você tem já em mãos, bem definido, de ideias. E aí, para organizar esse trabalho, inclusive, vale a pena que, vocês já devem ter ouvido falar, que uma pessoa experiente, ela leva mais tempo para amolar o machado, do que ficar cortando árvores. E aí, disputou uma pessoa experiente com um novato, quem derrubava mais árvores, enquanto o novato se matava fazendo força, o experiente estava amolando. No caso, o amolar, e aí o experiente conseguiu derrubar mais árvores que o novato. Por quê? Ele preparou o campo, quando o seu machado estava melhor, ele desempenhou melhor o seu trabalho. Não adianta você gerar o tempo para trabalhar e não saber o que fazer. Então, o professor Ivan falou, coloca no papel tudo o que você tem que fazer. E quando você for dedicar aquele tempo para fazer a tarefa, tenha bem em mente especificamente a tarefa para fazer e faça. Não flutue em diferentes tarefas. E aí, é o que ele falou, nossa orientação é exatamente essa. Quando você coloca o pronograma, você fala assim, e aí dentro daqueles 20 segundos, ou 20 segundos, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, e aí vem a outra dica importante. Então, você tem um direcionamento específico naquele tempo específico. Você fala, professora, eu tenho 20 minutos por dia. Então, utilize o 100% de dedicação naqueles 20 minutos por dia. Imaginando que você precisa de, no mínimo, 20 horas até umas 50 horas de trabalho, olha o quanto você precisa. Pô, Fábio, eu tenho uma semana para entregar. Pelo menos de 20 a 50 horas nessa uma semana. Se você trabalha aos finais de semana, faz plantão e trabalha a tempo integral, você vai ter que pedir férias para alguém para conseguir fazer, ou você não vai dormir. O que é complicado. Mas, se você tem, por exemplo, o bem redondinho, 30 dias, uma hora por dia, e essa uma hora está bem direcionada, pode ser dividido até, o professor Ivan falou sobre o Pomodoro, 25 minutos à tarde, 25 minutos à noite, 25 minutos na hora do almoço, 25 minutos no café, antes de sair para a faculdade. É clonometrado. 25 minutos é pegando o celular, colocando e utilizando. Você consegue. Então, mais do que ter o tempo, é você saber utilizar o tempo. E aí eu volto, porque o professor Ivan, esse também é nosso papel, enquanto orientadores e auxiliares de você aqui, é, sua meta é fazer isto, nem mais, nem menos, nem algo diferente. É quando você senta na frente do computador, assiste a aula, você executa determinada tarefa. Essa é a minha dica. Ah, é importante. Você viu o que eu falei? Uma hora por dia, é mais importante, até eu ter pequenas frequências de tempo, e não furar nas pequenas frequências, do que eu tentar só no sábado o dia inteiro, porque talvez você se canse mais. Mas essa é uma sugestão. Não é obrigatório. A gente tem casos que a pessoa só tinha o final de semana e ela se acabava no final de semana também. Perfeito? Descubra o caminho para o sucesso com o TCC Agora Vai. Nossa plataforma exclusiva oferece um método comprovado de produção do TCC em apenas oito módulos, com aulas diretas e objetivas que vai desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. Além disso, você recebe suporte personalizado via WhatsApp com os professores Fábio e Ivan, incluindo chamadas de vídeo para dúvidas complexas. Envie seu trabalho e obtenha feedback detalhado. Também vai ter acesso ao grupo VIP no WhatsApp para interagir com outros alunos e acesso a muitos outros bônus. No final do curso, receba um certificado de 60 horas. Está esperando o quê? Acesse TCC Agora Vai.com.br e faça já a sua matrícula.